Você sabe o que foi a Primavera Árabe? Quer saber? Então fique ligado nesse vídeo que eu vou te explicar. A Primavera Árabe foi um conjunto de transformações históricas caracterizada por protestos dos países árabes que mudaram os rumos da política mundial. Essas ondas de protestos e revoluções que ocorreram no Oriente Médio e no Norte da África tiveram início no ano de 2010. E nesses atos históricos, a população desses países foi às ruas protestar contra governos ditatoriais para realizar eleições, protestar contra a corrupção ou simplesmente reivindicar melhores condições sociais de vida. A Primavera Árabe foi um momento de mudança marcada pela grande instabilidade política que existia nos países falantes de língua árabe. E esse termo Primavera Árabe foi forjado pelo mundo ocidental fazendo uma referência à estação do ano como o início de novos tempos para o mundo árabe. A Primavera Árabe teve início na Tunísia e se espalhou por Egito, Líbia, Iêmen, Síria, Marrocos, Jordânia, Argélia, Arábia Saudita, Oman e Bahrein. E os protestos da Tunísia tiveram início em dezembro de 2010 com um ato de revolta de um vendedor de frutas chamado Mohamed Bouazizi, que depois de ter seus produtos confiscados pela polícia e ter contestado o pagamento de propina para recebê-la de volta, atiou fogo em seu próprio corpo. Esse ato desencadeou o que nós chamamos hoje de Revolução de Jasmin. E a população da Tunísia passou a aclamar pelo fim da ditadura do presidente Zine El-Abdini Ben Ali, que já governava a Tunísia há 24 anos. Abdini Ben Ali renunciou ao cargo em 2010 e foi exilado na Arábia Saudita. E após tentar conciliar a situação, o primeiro-ministro, Mohamed Ganouch, que ficou no lugar de Abdini Ben Ali, também renunciou ao cargo em fevereiro de 2011. Em outubro de 2011, após muitos anos, foram realizadas novas eleições na Tunísia. E a Tunísia foi a única democracia que surgiu após essa onda de protestos no mundo árabe. Mas a Revolução de Jasmin deixou um legado, já que outras populações de outros países, inspirados nos movimentos da Tunísia, passaram a lutar também por seus objetivos. E o Egito foi um desses países. E logo após, um mês depois da queda de Ben Ali, o presidente egípcio, Osni Mubarak, que já ocupava o governo há 30 anos, acabou renunciando ao cargo após o início das manifestações populares, em 25 de janeiro de 2011. E as movimentações populares que surgiram no Egito, em Cairo e Alexandria, logo tomaram o país. E em junho de 2012, Mohamed Morsi foi eleito o novo presidente do Egito. Mas também foi deposto em 2013, sob acusação de corrupção após novos movimentos populares. As manifestações no Egito ficaram conhecidas como Dias de Fúria, Revolução de Lótus ou Revolução do Nilo. A Líbia também foi um país influenciado pelas manifestações da Tunísia. Porém, os conflitos da Líbia são considerados os mais sangrentos e violentos de toda a Primavera Árabe. Na Líbia, a onda de manifestações ficou conhecida como Guerra Civil da Líbia ou Revolução Líbia e teve início em janeiro de 2011. Nesse país, o principal objetivo dos manifestantes era destituir do poder o ditador Muammar Gaddafi, que já ocupava esse cargo havia 42 anos. Nesses conflitos, os rebeldes da Líbia contaram com o apoio militar da OTAN e também com o apoio do Conselho de Segurança da ONU. Mas um fator que não deve ser desprezado é que a Líbia é um grande produtor mundial de petróleo, que é um ingrediente extra para o desenvolvimento desses conflitos. E com o desenrolar da Guerra da Líbia, que se estendeu por todo o ano de 2011, em outubro desse ano, o ditador Muammar Gaddafi foi morto pelos rebeldes, bem como outras autoridades da Líbia que estavam associadas à figura do ditador Gaddafi. No Iêmen, a situação do presidente Ali Abdullah Saleh, que já governava o país há 22 anos, se tornou insustentável após o início das manifestações. O ditador Abdullah Saleh renunciou ao cargo e a transição ocorreria de forma pacífica. Mas desde que o vice-presidente Abd Rabu Mansur Hadi assumiu o comando do país, o Iêmen passou a sofrer ataques terroristas de grupos como a Al-Qaeda e os Houtis. E esses ataques ocorreram justamente porque o Iêmen contou com o apoio de Estados Unidos, França e Reino Unido para que a transição ocorresse da forma mais tranquila e pacífica. E atualmente, as Nações Unidas consideram a situação do Iêmen como um verdadeiro desastre humanitário. Na Síria, as manifestações tiveram início em março de 2011 em cidades como Damasco e Alepo e logo se espalharam por todo o país. E o objetivo dos rebeldes era depor o ditador Bashar al-Assad que já governava o país desde o ano 2000, mas que junto com sua família já governavam a Síria há quase 50 anos. Nesse caso, o governo sírio usa extrema violência para reprimir os manifestantes. E as estimativas são de que cerca de 585 mil pessoas entre rebeldes e forças do governo já morreram em combate, além de produzir cerca de 11 milhões de refugiados. E há inclusive suspeitas de que o governo sírio tenha utilizado armas químicas e biológicas contra os rebeldes. E no caso da Síria, os rebeldes contam com apoio de países vizinhos como a Turquia, a Líbia, o Iraque, a Arábia Saudita e até Israel. Além dos Estados Unidos, que já propôs inclusive uma intervenção militar. Mas o ditador Bashar al-Assad conta com o apoio do Irã e importante aliado regional, além do apoio do Hezbollah e ainda conta com o apoio da Rússia e da China, que são contra qualquer forma de intervenção militar internacional. E essa situação já gerou uma grave crise política internacional. e esse conflito, a guerra civil da Síria, segue sem resolução. Já no Bahrein, as manifestações são contra o rei Hamad bin Isa al-Khalifa e são repreendidas pelo governo com uso de violência excessiva. E esses rebeldes, em uma tentativa de chamar a atenção internacional, tentaram, inclusive, atacar o grande prêmio de Fórmula 1 do Bahrein. O governo do rei, de perfil sunita, tem negociado o fim das manifestações com a oposição chiíta. Porém, conta com avanços ainda muito modestos. A Primavera Árabe ainda teve reflexos em países como Marrocos, Argélia, Oman e Jordânia, com objetivos mais moderados e atendidos pelo governo local com certa agilidade. Contudo, ficou evidente o grau de insatisfação da população que foi às ruas exercer seus papéis sociais em regimes marcados pela ausência ou, pelo menos, pelo menor grau do exercício da democracia. Outra característica que emerge com a Primavera Árabe é o aumento contínuo de ações violentas nesses países, especialmente por ações terroristas que, muitas vezes, estão associadas a esses regimes ditatoriais ou são, simplesmente, contrários à interferência do Ocidente na resolução das questões do mundo árabe. Além disso, é relevante lembrar que essas manifestações ocorridas no século XXI foram marcadas pelo uso da tecnologia e da internet para organizar as revoltas. Há de ser destacado também a situação em que esses países se encontram atualmente. O aumento da repressão em governos ditatoriais, o contínuo uso da violência através de atentados terroristas e o surgimento de democracias fragilizadas, o que coloca em xeque a Primavera Árabe como um movimento positivo. Evidentemente, ainda é tempo para absorver esses impactos e aguardar pelos resultados e desdobramentos da Primavera Árabe. Para você que chegou até aqui, vou deixar duas sugestões de vídeos. Um sobre o conceito de orientalismo proposto pelo pensador Eduard Said. Já o outro vídeo é sobre a Jihad. Muito obrigado se você assistiu até aqui. Não esqueça de deixar a sua impressão com um gostei, de compartilhar o vídeo se você acha que esse conteúdo é relevante e de se inscrever no canal se essa é a sua primeira vez por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo e eu aguardo vocês na próxima semana para falar de um novo assunto de história. Então é isso aí, vou ficando por aqui e até semana que vem. Tchau, tchau! Tchau, tchau!